Gente, boa tarde. No circuito da Rota Imperial, nós temos aqui o seu Lico e o seu filho Giovanni. Eu vou mostrar aqui o trabalho artesanal que eles fazem. Um trabalho em couro, trabalho antigo, que era feito aí antigamente muitos utensílios, que não existiam outros tipos de forração, então utilizava o couro. Não só para artesanato, mas também para construção de cangalhas e outros artesanatos que nós vamos mostrar até hoje. Tudo bem? Bom dia. Beleza, tudo jóia? Solico, tudo bem? Bem. Tudo bem? Solico, vamos aproveitar aqui na mesma questão. Essa questão do artesanato mineiro. Eu já tive aqui o prazer de ter algumas obras do senhor. E é um artesanato raro dentro de Minas Gerais e que está em vias, não de extinção, mas poucos fazem. O filho do senhor vem aqui também fazendo esse trabalho. Fala um pouquinho como que o senhor aprendeu esse trabalho. Bom, rapaz, o negócio é o seguinte, eu aprendi quando eu estava assim, criança assim, meu pai estava trabalhando assim. À noite eu trabalhava com luz carosene, aí eu ficava iluminando ele, e aí olhando ele fazer aquilo, e aí fui olhando mais ou menos daqui dali, falei, eu vou aprender também. Aí a gente tinha boa vontade, fui pelejando daqui dali, a gente aprendeu a fazer alguma coisa. Do mesmo jeito que ele fazia, a gente foi aprendendo, e aí a gente pegou a fazer esse trabalho mesmo que ele fazia. Fala um pouco desses trabalhos que o senhor aprendeu, e ao longo dos tempos o senhor foi fazendo outros de acordo com a necessidade de trabalhos. Conta aí um pouquinho. É, eu comecei fazendo cangaia, consertando cangaia, aí depois a gente mudou, fazendo uns bancos aí de couro, fazendo umas bolsas de couro, fazendo laço, chicote, estranho assim, que tem que modificar, né? Porque às vezes a gente faz alguma coisa, mas que não é ruim para vender, que não é muito fácil para vender às vezes, né? Aí vamos modificando, de acordo com o que a gente vai vender, vamos modificando, né? Aí a gente foi criando outro jeito de fazer, né? E o senhor, ao longo do tempo, teve a sua família e ensinou para o seu filho. Seu filho hoje continua a cultura que o seu avô, no caso do avô dele, o seu pai passou de geração em geração. É, é isso aí. O Giovanni, ele é muito, assim, tem muita boa ideia e aí foi vir, foi o pai. Eu vou trabalhar do mesmo jeito do senhor, de pequeno ele falava comigo, né? Aí ficava voando fazer também, aí foi indo, foi indo e pegou fazer também e hoje ele está mais novo e está trabalhando melhor do que eu já. É, superou então? Superou. E aí, Giovanni, boa tarde então. Boa tarde. Giovanni, aí o cinema está todo pronto, a comida da cama já está forrada, agora o trabalho você que toca para frente. Vem aqui mostrar para o pessoal de casa um pouco desse trabalho. Começa aí por essa bolsa. As bolsas que a gente faz aí, o meu pai faz. E esse tipo de couro, explica aí para o pessoal de casa que tipo de couro que é esse? Curtido, couro de boi que a gente curte e ganha essa textura que a gente chama de sola, né? E esse banquinho aí, essa novidade aí, esse novo design, um design antigo. Meu pai que criou isso aqui. Agora há pouco tempo. É, tem vendido, tem dado bastante isso aí. Inclusive a minha cama lá, tem uma cama de solteiro lá, nós vamos fazendo esse sistema aí, né? Fazer, a gente ajeita. Sempre que eu tenho que de cama eu faço preto e branco. É, de qualquer cor. Faz, a cor que eu tenho coro. É, e aqui, vamos aproveitar aqui na cela. Tem aqui um chicote também. Vamos mostrar esse chicote aí, um laço. Um laço que a gente faz aí. Coisa que a gente tira do couro e faz também. Espeitoral. E assim, de acordo com a demanda também, se precisar de uma, da forma que precisar, você faz também. Com certeza. Chicote, vários modelos a gente faz aí. Tem esse que a gente faz aqui, mas tem outros modelos também. E a cela? Reforma essa cela antiga. Essa cela é uma cela antiga. Assim, fala aí o nome dessa cela. Essa aqui é a cela que a gente chama cela baiana. Essa cela é diferente? É, foi reformada. Essa cela, só aproveitamos aqui, na verdade, a estrutura dela. Essa a gente reformou. Reformou toda. Toda reformadinha. E vamos aproveitar aqui agora a cangalha que foi por onde, né, as mercadorias de minas todas foram, né, transportadas. Isso aí. É isso aí. É a cangalha que tem o chassi. Explica aí, pessoal de casa aí. Essa madeira dela, né. Isso aqui. Apoia nas costas do animal aí. Isso aí. E o peso é todo transportado aí. Isso aí é tudo feito. A gente faz esse toco aqui. Com esse tipo de madeira aí. Esse toco aqui vira isso aí. Aham. Vai lavando ele até chegar nessa pedida aqui. E a gente fala de forma cangalha disso aí. Então é o seguinte, aproveita o pessoal de casa para você poder falar aí como que eu faço para poder entrar em contato. Fala o seu telefone pessoal de casa aí. Bom, para entrar em contato comigo mais fácil é o telefone. Meu telefone é 8424-5678. Gente, 31, repete. 031-8424-5678. Gente, aqui é só telefone, aqui tem e-mail, tem essas coisas não, né. Não creio. Porque aqui, gente, já faz parte da Rota Imperial, então aqui é um distrito ainda restrito, assim, a internet. E aqui, realmente, aqui é a questão da raiz, aqui não é a questão da tecnologia não. Aqui é para quem gosta das coisas velhas. É isso aí. Né. Porque muitos não sabem como as coisas são feitas e está sendo mostrado aí da melhor forma possível. Isso é verdade. Não é isso aí? Porque hoje não vai acabando, né. Isso. E hoje o povo já não quer mexer com as coisas mais, né. E não pode acabar, né. Isso. É, justamente. Está certo a letra. Muito obrigado. Gente, é isso aí. São os artesãos ao longo da Rota Imperial. Forquim, Minas Gerais, Brasil. Beleza, muito obrigado. Beleza, muito obrigado.